Fala galera, boas vindas a mais uma gameplay de Alquimia aqui no canal, hoje vamos testar esse deck montado ao redor dessa carta, Círculo de Teleportação, opa, deixa eu botar em português Então o que que esse Círculo faz, a gente lembra disso aqui dos drafts de Forgotten, né, no início da etapa final você exila uma criatura artefato, sua e devolve pro jogo Então e aí a gente tem uma miríade de criaturas com efeitos quando entram em jogo pra fazer tal coisa, né Todo tipo, inclusive a Capitã aqui, que a gente tem uma sinergia legalzinha da Capitã com o Mímico, que faz outro Capitã e aí puxa outra coisa e assim por diante E tem o Huntmaster, que dá pra dar uma tutorada aqui, a Charne, Coma ou Cátaro E aí tem a parte da lição também com a profecia de simbologia, vamos lá Então, lembrando que estamos jogando um melhor de 11, ah, tem que botar uma arte bonita na capa, né, esse Floriedro aqui não tá com nada Vamos botar o Círculo Então estamos jogando melhor de 1 aqui pra tentar achar um deck bacana pro Decathlon, que vai ser no sábado Vamos lá jogar, ranqueada, alquimia Esse deck de Blink Esse deck não é brincadeira, hein É o Cebolinha fazendo brincadeiras Oi? Precisa dar uma prova Tá? Pode ser, mas não precisa Mas pode ser Tá bom, sem pressa Vamos lá, Mick Hatch Mick Hatch Ah, então dá pra passar a mão, a gente tem tudo o que precisa aqui, ó, que delícia Começar no campo os baldios, né, pra eu poder fazer o Huntmaster na 3 Professora na 2 Outro Huntmaster Eu já tenho o Playtour na 3, 4, 5, 1.000 O seu oponente tá de control, jogando de azul, vamos pegar o Teachings Tá, então vamos tentar fazer o Huntmaster Eu acho que eu vou exilar o Cátaro aqui Quero exilar os outros Cátaro do meu deck E eu vou pegar o Coma O que que essa pessoa tá fazendo, bicho? Alguma coisa pra fazer a ponte ali, né E a Charne vai me pegar dois terrenos Parece uma boa, né Fazer a ponte para o Late Game Aqui só comidas Pessoa oponente, o que que você tá fazendo? Exatamente Qual é a sua? Qual é a sua? Sua, sua tá aqui já, não vai pegar dois, né Tá bom? O Thiago Moura Ferraz mandou um subzão pra gente Cinco meses Obrigado, Thiago Faltam 10 meses pra vitória do Lua no primeiro turno Yes Tá chegando Vamos ser felizes de novo nesse Brasil aqui Daoríssimo Obrigado pela força, Thiago Vamos que vamos Sobreviver até lá Taverneiro Interessante Quero trocar esse a Charne em outra coma Por que não, né De duas coma na mão Que misturebe é essa? É um Bunch Blink, velho É um deck de círculo Recurso infinito Ah, então Círculo OPzão, velho Círculo OPzão Círculo OPzão Círculo OPzão Assim, o que que essa pessoa oponente fez, né É, você tá perguntando o deck da pessoa oponente Que mágicas que ela fez? Ela fez Fade em Hope Divide E em Keeper Tipo Eu achei que havia um Rule Breaker Horror Tinha certeza que havia um Rule Breaker, né Mas enfim Assistiu, é É Tá Ah, essa mão tá um pouquinho duvidosa Mas... Tá de boa Um terreno do topo fica perfeito Um terreno de pé do topo, né Já faz Artesão na 2 Saco Floriedro aqui Vamos começar com Mímico, né Na verdade eu não tenho uma na Branca Ah Tinha prestado muita atenção nessa parte aí Doroteia 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 É, Cáptaro agora não vale a pena, né Vou fazer o Artesão de Clone mesmo, né Voltar de Círculo na próxima Ficar comprando uma cartinha do turno Adversário Spectral, ok Ok Eu não tenho Branca Ah não, agora eu tenho Branca Tá ali é Tá ali é chato, hein Tá ali é chatonil, dona Que assim, idealmente também Eu quero que essa Doroteia ataque Volte como aura Pra brisilar o bagulho com o Cáptaro, né Mas se eu vou ficar blintando também Dá pra fazer Aparition Mas vamos fazer o Cáptaro aqui já então Tira essa Thalia daí, velho Para de embaçar minha vida Ah, claro A nova queridinha do verão, né Cadê minha outra mana branca? Cadê minha outra mana branca? Ah, vamos lá Vamos lá, vamos atrás de mana aqui Aproximação do segundo sol Olha Olha Por que não, né Bunch mid É um deck ao redor desse círculo Aqui é tipo um Bunch blink assim, sabe Deck de ficar brincando as coisas Opa Não sei se você lembra dessa cartinha aqui Dessa rara de forgo Ela tem É um monte de bicho com ETB E círculo E a chave do arquivo Por que não, né Funciona com o círculo também Também da mana Esse aqui é um caminhão de mana Outra capitã bacana Usher É tipo um W tempo ali, velho Meu primeiro P1P1 Forgotten Da hora, da hora Aí sim Ora Tape toca pruxa Que co stocks Ai, ai, ai Antápede Porra Capitã Vamos ver o que vem Nãe Im' Vamos botar o sinistrão Em jogo Eu até controlo um Lobo Lobisomem, se eu quero fazer IPA, eu já não sei, né, a história. Tirar a Luminarca aqui. Sem ataques. Nossa, por que eu achei que eu tinha meu círculo em jogo já, ué? Vou ter feito círculo ao invés da Capitã, supar. Preciso morrer aqui, ué? Merda. Pô merda, agora eu tô no sal. Tchau. 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 F*** que pariu, mano. Eu acho que eu sei que eu encerrei errado, não era pra eu estar perdendo essa match aqui, esse pá, viu? Sei lá. Sei lá. Sei lá. Sei lá. O expositor? Como assim o expositor? Nossa, quando eu fui pro GP é uma cagação velho, fica aquelas mesas ali mano, os balcão de vidro assim com aquelas cartas, nossa, que dá pra gente não morrer. Oito, não morro. Não tem Settle the Wreck divina, infelizmente. Ai, 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 eu acho que a sequencia é errado velho, eu não acho que a gente perde essa match não, jogando 100% assim, ou sei lá, ou sei lá, mas é a ideia é que a gente ganha essas matches de criatura né. Vou ter mais um ou duas aqui. E aí 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 Vitrinha e menos de vídeo, tipo, ah tá, boto fé. Mas uma parede, da hora, da hora. É então, as que eu vi no GP eram tipo uns balcão, sabe? Não era uma parede, mas da hora. Esse momento frio da porra, a galera ainda chama de verão. Verão pra quem? Olha só, Quindi E aí E aí E aí E aí Não há mais 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 Os caras estão colados no vidro naqueles com armários Ah tá, pode crer Imagino Ah galera Seríssimo o rolê Da hora Eita Que isso Galera odiosa Galera odiosa Galera odiosa As artes de indicar são absurdas também Nossa As artes de acertão são muito animal Aparition 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 Para a professora fazer aí a Charney Vai mandar um Reduce aí? Esse circo só nem os decks de Orion, sem saudades desse. A senhora, era foda, hein? Sem saudades mesmo, nossa. E Orion Cachorrada. Aquele deck de Orion Luca com Agent, aquela coisa mais absurda que eu já pilotei, não tenho dúvida. No Standard, pelo menos. Eu não acho que a gente vai ver um deck tão forte quanto aquilo tão cedo. E Orion Regra Original, Luca e Agent of Thresh e Fires. Nossa, que que é aquilo, velho? Que que era aquele deck? Um discípulo fiel. Tá bom. Até aqui, vou ficar esperando o que exatamente? Pra cá. E aí Tchau. 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 Só batendo aqui, eu nem vou perder tempo não. Por que essa chumpadeira toda? É, então, o físico é foda mesmo. É que se você estiver jogando contra alguém que joga rápido, assim, razoável, não é difícil, né? Mas foda é que a galera... devagar, velho, nossa. Fala assim porque eu já joguei de food no físico, saca? Então assim, você tem que acelerar mesmo, né? Não adianta, velho. Tem que aprender a jogar rápido e surpilotar uns decks desses, né? Mas realmente a galera que pega esses decks não é a galera que está treinada. Esse é o problema. Deu um reduzir na minha aparição, tá? Agora o meu círculo vai cantar. Eitaaa! Vamos fazer isso aqui. Até que pede muito, mano. Ah, Quervold! Ai, 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 ai. Quervoldão! Quervoldão! Quervoldão está em uma nota ainda, tem quatro aqui, velho, mas acho que não tem coragem de vendê-los. Deixa o guardado para jogar For Fun. 120 pau. Pior que deve ficar mais caro ainda, né? Quervoldão só vai subir de preço o resto da vida, né, velho? Eu não acho que eles vão fazer outra leva de Commander absurdo, igual aquela leva de Brawl, né? É, oponente, eu quero saber o que vai fazer agora, se eu fizer outro Steeple ainda. Muito forte, né? Então, ela não vai deixar de ser Steeple nunca, né? Bate aqui também. Dá umas Exhibition. Shulani, é então. Forvolt, Shulani. Ah, tem a Lela também, tem mais um, não tem? Ué, Shulani também insano. Pura Cachorrada aqui do Lá. Ae, oponente, obrigado por conceder. Valeu. Vamos ter mais um Minha então. Saideira. Saideira. Eu já achei o Hakus mais divertido dos dois que a gente jogou hoje. Mas esse deck aqui não, puta, é pura Cachorrada, velho. Como que a gente perde? Perde pra Control, sei lá. Só que ganha, mano, Black da vida. Paga vã. Paga vã. Paga vã. Paga vã. Too fast for love. Olha esse nickname. Oh, eu adoro os nicknames da galera, mano. Cada coisa. Caceta, bicho. Aqui a gente tem Keeper na 2, Círculo na 3, ó. Até comentei esse vídeo e nunca fazia essa pergunta de como eu ganhei desse deck. Sem Files melhorou muito o gameplay. Pô, da hora, Luiz. Mas é, né? É muito assim, mano. Tipo assim, você tá jogando construído e você tá achando que um determinado deck tal é OP, começa a jogar com ele e você vai ver as formas que ele perde, né? E você vai mudar de ideia. Mas é bem isso. É tipo isso. Pô, maneira a minha situação aqui, hein? Caceta. Tá. Eu já vou derrubar um círculo. Isso aqui não copia aquele atleta da pessoa. Pô, nente. Vou ficar, tipo, brincando isso aqui também. Vou botar um círculo já em jogo e rezar. É o que me resta. Agora o deck tem que prover. Ai, ai, ai. Tirando. Não, tirando. Só que ficar, não. Aí, ó. Perfeito. O deck proveu. Ah, não. Mas eu não tenho mana pra fazer essa meta. Nossa. Caralho, migocheira. Minho Copiano Floreado, muito valor, nossa. Tristeza. Summertime Sadness. Aqui esses draus do coisa aí, esses draus de dragons enquanto a gente compra nada. Foda. Podia ter sacrificado, mas enfim. Ai, vamo lá. Hora dos Tossi que bom agora. Vai precisar vir um cátaro na outra. Tem a braid aí, meu anjo? Ah, bait. Porra. Fuck. 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 Acho que perdemos, né? É isso, enfrentar um deck muito agressivo você pode ter problema, e assim, a gente trava a mesa muito bem também, mas não tem muito o que fazer contra os voadores, né? Então, sei lá, talvez o dragon seja um problema mesmo, porque dragões conseguem interagir ali com os bichos cedo, pra impede de ganhar aquela tração absurda, e aí a gente não bloqueia, pode ser uma match problemática. Mas, é isso aí galera, então vou botar o deck aqui na tela pra finalizar a gravação. Então, esse é o Bunch Blink, fica uma outra ideia aí. Cartas novas, até que usa bastante, né? Entre artesão de clone, mestre de caça e capitã e chave de arquivo é bastante carta nova. E tem as evangelista também, que a gente nem chegou a venhação. E tem esse viajante também, mas isso aqui eu acho que é meio opcional, qualquer bicho de dois tiver um valor quando entra. Deve funcionar bacana nesse slot, ou até outro cátero ou outro apparition, né? É que esse aqui é um cátero aqui também, pra poder puxar com o Antimaster. Mas é isso. Então, valeu quem assistiu essa gameplay, deixa de conferir a gente lá no picpay.me.com.br pra apoiar o canal e ter acesso ao conteúdo extra. E é isso aí, valeu, até o próximo vídeo.